O meu desafio de pegar a AWP Gangneer tá no ar, galera. Essa daqui é a nova AWP que eu quero pro inventário, acho que vai combinar, principalmente aí com a minha luva. Deu um tchan, ficou muito bacana. E estamos perto de pegar a AWP Gangneer aqui no Keydrop, galera, o site que tá patrocinando aí o canal. E hoje a gente vai fazer doideira. Dependendo do andamento do vídeo, eu já vou logo mandar o upgrade aí pra Gangneer, tá ligado? Porque a gente já tá com um inventário muito bacana, mano. O inventário que a gente montou aí, sem ganância, aos poucos, já tá dando 6.700 dólares. Aí vocês perguntam, ah, Luiz, por que você já não troca pra Gangneer? Bom, não tem como trocar simplesmente, né, mano? Aqui o objetivo, o desafio que a gente falou é ganhar num upgrade. Pô, por que eu não faço upgrade de 100% de chance? Então, não existe upgrade de 100% de chance, mano. A gente só consegue chegar até 80% de chance. É uma regra dos sites aí, né, não dá pra colocar 100%, também seria impossível, não existe 100%, né, mano? E não dá pra passar de 80%, tá? Resumindo, não dá pra passar de 80%. Então, o que eu pensei? Bom, eu peguei 3 carambles feitos. Daí, dependendo do meu humor, eu posso mandar ou um 75%. Cara, muito bom, muito bom. 3 quartos. Ou então, fazer 3 upgrades de 25% de chance. Mas aí, eu comecei a pensar, pô, seria legal ter 5 upgrades de 25% de chance, não ia ser bom. Daí, é quase impossível de 5 vezes tentando upgrade assim pra Gangneer. É errado. Então, assim, 3 eu já tenho garantido. Agora, essas 3 faquinhas aqui, elas dão apenas 1 upgrade de 25%. O meu já tinha pro vídeo de hoje, no começo, antes de citar qualquer coisa pra Gangneer, fazer algo com essas 3 facas aqui, galera. Essas 2, Ursos, Knife, Fade e também essa Butterfly, Case, Harded. Essa aqui eu vou deixar pro final do vídeo, porque ela é a mais cara. O que eu vou fazer com ela? Bom, eu preciso de 5 facas acima de 1.000 dólares. Ela vai entrar na faca aqui, mano. Ela, literalmente, vai passar na faca. Vamos ver o que acontece com ela. Eu acho que eu vou tentar transformar ela numa Butterfly Lore de 1.090 dólares. Eu quero que seja pelo menos uma faca de 1.000 dólares. Então, temos um upgrade interessante a ser feito com ela. Agora, em relação às 2 Ursos, Knife, Fade, a gente vai vender a primeira por 480 dólares. E a gente vai abrir umas caixas aqui. Lembrando que se você vier no Keydrop e quiser usar o meu código promocional aí pra você ganhar 5% de bônus, tá aí na descrição o link. E também, se você nunca estiver vindo aqui no site, você clica em coletar aqui, você vai ganhar 50 cents de graça. Bom, a gente tá com o evento rolando, galera. Uma hora boa pra você, inclusive, depositar. Até porque, durante os eventos aí, os depósitos, além de dar essas moedinhas douradas, que você pode abrir caixas de graça. Depósito, tá dando também os pontos do evento, né, de acordo com o valor que você manda. E a gente vai poder gastar esses pontos aqui nas categorias aí do evento. Então, vamos abrir caixas. A gente tem caixa de 90 dólares? Eu vou logo nela, vai, logo de cara. O minha, o minha, só pra ver o que acontece. Imagina, já pega uma faca, logo de cara. Nossa, só porque eu falei. Nossa, nossa. Flip knife, mano. Eu cantei. Eu sou muito bom em abrir caixa, na moral, né? Bom, eu acho que não deu nenhum ponto do evento. E eu quero pegar alguns. Então, vamos abrir essa caixa aqui, ó, Hermes. Vamos pesado aqui, vamos pesado, vai. Cinco, cinco caixas de uma vez. Vamos no modo fast. Vamos ver se a gente consegue pegar bastante pontos. Opa, 102 dólares? Porque veio essa K aqui, ó. Na moral, veio uma K muito foda. Foi uma caixa de 11 dólares, meu irmão. De verdade. Bom, continuando. Só pra confirmar, ó, 103 dólares. E eu abri a caixa por 55, man. E ainda deu 75 pontos ali. Ah, agora deu só 25 dólares. Agora só veio skin ruim, mano. Beleza, beleza. Mais 47. 459. Caraca, caiu uma Flip Nerf. Eu abri nesse modo fast aqui, mano. É tanta informação que eu não tinha percebido. Olha só, mano. É uma Guima Doppler. Acabamos de pegar uma faquinha dessa daqui, mano. Foi seu box, sim. Valeu a pena demais. Continuando, galera. Ainda tenho 170 dólares na carteira. Vou abrir mais uma caixinha de 90 dólares. Vai, vai. Pode ser que caia algo muito bom, né, mano? Pode ser que caia outra faca. Pelo menos todas as skins dessa caixa são bonitas. E eu falei, mano. Ô, louco. Mê, mê, essa caixa tá boa demais, velho. Tá boa demais. Olha isso. Só tem coisa boa também, cara. Não foi uma faca tão cara. 128 dólares. E voltando na caixa de 11 dólares. Dá pra eu abrir mais 7. Vamos ver o que acontece. Nossa, passou uma esqueleton ali. Bonitona. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se caia mais alguma coisa boa, né, mano? Eu gostei dessa caixa, tá? Na moral, vou ser sincero. Eu gostei muito dessa caixinha aqui também, mano. Boa, boa, boa. Beleza. E agora a gente tem um monte de skins que eu vou decidir o que eu vou fazer com as mais baratas. Provavelmente vão entrar em upgrades. Agora, a Ursus fez de número 2, mano. Eu vou vender ela também. Por quê? Agora que começa o plano, né, mano? Vamos pegar só caixas mais arriscadas. A gente já abriu as mais baratas. E vamos abrir mais uma dessa. Por que não? Gostei, sinceramente. Gostei da caixa. Só vem skin boa, mano. Pode vir coisa boa pra caramba, velho. Vamos abrir mais uma. E vamos abrir umas caixas premium. Porque são as caixas mais divertidas aí do King Drop, né, mano? Uh, vai vir a mesma? Shadow Dagger? Não, ficou na gut. Beleza, beleza. Aceito. Deu profit. Essa caixa tá tão irada que tá me dando vontade de vender para abrir ela de novo, mano. Vamos ver. Oh, oh, coisa boa aqui, hein, mano? Hum, dependendo do float, deu bom. Não. Colei aqui nas caixas insanas, mano. Não tão mais no desconto, infelizmente. Cara, eu pidei muito bem esses tempos quando elas estavam com descontão. Eu vou vir na caixa da Medusa. Eu acho que ela é mid-tier, digamos assim. Ela fica bem, bem no meio termo, né? Então é uma caixinha de 200 dólares. Geralmente vem coisas muito boas, mano. Ai, vai ficar na casinha. Quanto custa essa AK, velho? 107 dólares. Bora. Mais uma caixa da Medusa. Vamos que vamos, velho. Faca. Boa, mano. Veio faca, tô feliz já, velho. Faca de 239. Galera, agora a hora que vocês estavam esperando, mano. Os upgrades insanos, velho. Ó, a gente tem um monte de skins mais baratas aqui que dá pra gente já juntar pro primeiro upgrade, mano. Que é o seguinte, falei que ia dar upgrade nessa Butterfly, mas não preciso fazer com ela sozinha. Posso, talvez, colocar algumas coisas junto com ela pra ficar mais safe. Deixa eu ver. 63% de chance, mano. Se esse upgrade aqui não der certo, 64% de chance, eu já vou ficar maluco, velho. 1090 dólares. Tá lá dentro. Tá lá dentro. Uh, temos então o quarto item, mano. Ó, esses aqui são os quatro itens que eu vou usar para o upgrade. Essa faquinha aqui tem que se transformar no quinto. Tem quatro facas, na real. 1.122 dólares. Essa flipzinha aqui, mano, não vou mentir que eu até gostei dela. Só que eu não sei se eu quero arriscar ela. Talvez eu deixo ela no inventário. É, acho que eu vou deixar ela aqui, mano. 440 dolinha, FN, bonitinha. Agora, essas três, a gente podia dar uma escada nelas, né? Ó, só pra brincar, só pra brincar, vai. Pra ficar mais divertido. Que tal a gente tentar transformar elas numa M9 Doppler, mano? Três chances. A primeira, a gente vai usar a Shadow Daggers e algumas outras skins aqui que estão perdidas por aí. Já vão pra 36% de chance. Antes eu quero dar um de 10. Antes eu quero dar um de 10, vai, mano. 10% de chance. Será? Uh, difícil, difícil. Esse é difícil. 32% usando a Shadow Daggers Lore. Será que esse a gente acerta? Ai, fica, 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 fica. Passou, mano. Passou por pouco, velho. Já tá me dando aquele gostinho de que eu não devia estar fazendo isso. Mas já que estamos aqui, mano, 28%. Tá lá dentro. Yeah. Fala dele. Fala dele. Essas são as cinco skins, galera. Que eu tô pretendendo usar, mano. Pra Gangneer. Porque a gente pode acertar com uma chance mais baixa. E essas outras três skins eu vou deixar aqui pra brincar no site. O lucro de hoje foi insano, mano. Mas já dando o papo, a ideia final pra vocês, tá? Eu vou começar do mais barato, que é o mais provável de estar errado, né? Então a gente tem um upgrade de 11%, aquele tipo assim, a louca. Aí a gente tem um upgrade de 16%, um upgrade de 25%, outro de 25%, outro de 25%. Mano, já tá parecendo muito bom isso daqui pra mim, velho. Mas pode ser que nesse daqui eu tento subir um pouquinho aqui, ó. Pra bater nos 20%. E o mesmo na M9 também, tá ligado? Talvez eu faça a M9 aí com 20%, mano. E esquece de ficar com essas skins aqui pra apostar no futuro, mano. O importante é a Gangneer. E nós vamos chegar nela, galera. Essa série foi muito massa, mano. Porque eu construí um inventário muito foda, sem ter ganância. Olha o inventário que eu construí aqui no Keydrop, cara. 7.755 dólares em skins. Que o meu planejamento é sobre pelo menos uma Karambit Fade aqui, mano. Mais a nossa Gangneer ali, tá ligado? Então vai continuar. 7.700 dólares. Seria muito foda. Se eu usar todas essas skins aqui, ó. E conseguir a Gangneer. Ainda ficar com uma Karambit Fade. Tá muito massa. Então o próximo vídeo é isso, galera. A gente se vê lá. Tamo junto. Um abraço. Não esquece de deixar um like aí embaixo. Isso me ajuda bastante. E aproveitem o eventinho que tá rolando aí no Keydrop. Link na descrição. Tamo junto. Falou.